Bem, 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 bem Bota, bota, bota Bota, bota, bota Bota, bota rupi, fupi, fupi, supi Rupi, fupi, supi, fupi, supi, supi Fé limpadinha Vitorna do Natheca Esse é o PHK O Einstein Fica, vamos ajudar Tá o preso Fé limpadinha Fé limpadinha Fé limpadinha Tornado na terra, soca xerê pra Vopo Vapo Vem, vem, vem Essa é a tropa da breakout não esqueça Guardeiro de rádio eu brotei Pra fazer muita putaria